Olá, família, evangelizar nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Que você, meu irmão, nesse momento receba o Espírito Santo de Deus aonde quer que você esteja, que você possa sentir aquela brisa suave, aquele, como diz a música, aquele vento impetuoso, que sabe onde está todas as feridas, todos os teus segredos, que tudo possa ser nesse momento mostrado às claras para você e que nesse momento o Espírito Santo de Deus derrame o perdão, não só o perdão dele sobre você, mas o seu próprio perdão por tudo aquilo que você fez. Que você se perdoe nesse momento, através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu quero saudar com a paz de Cristo a todos vocês que acompanham o projeto Evangelizar Nossa Missão. Eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o Evangelho de hoje com você. Gostaria de iniciar saudando com a paz de Cristo a todos os ouvintes da Rádio Vitral www.radiovitral.com.br, uma rádio online. Saúdo ainda com a paz de Cristo a Rádio Vida Nova FM, uma rádio física de Americana São Paulo. Agradeço ainda o carinho da audiência da web rádio e de todos os ouvintes da web rádio Castilho, da web rádio Coração de Mãe, lá de Recife e também da rádio Difusora AM, de Carmo do Rio Claro, de Ossésio de Guaxupé. Caríssimos, que vocês possam nos acompanhar, acompanhar o Evangelho de hoje que está no livro de Marcos, capítulo 3, de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dEle e então lhe disseram, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã, a minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Esse Evangelho, ele é esclarecedor. É esclarecedor. Muitas pessoas, inclusive de algumas denominações religiosas, costumam usar esse Evangelho de hoje para dizer que Jesus tratava mal a Maria, que ele não a considerava da família. Você lembra quando Jesus vai à casa das irmãs Marta e Maria? E aí uma fica ouvindo o que o Senhor tem a falar e a outra fica ocupada com os afazeres de casa? Pois é. O Senhor vem nos ensinar no Evangelho de hoje que nós devemos estar ali como aquela multidão, em volta dEle. Atendendo, ouvindo, recebendo aquilo que o Senhor tem a nos transmitir. Então, meu irmão, eu te pergunto, quem mais agiu assim com Jesus do que Maria, do que Nossa Senhora? Quem mais esteve ao lado de Jesus que Nossa Senhora? Aí você diz, ah, mas ele abandonou a família e caiu no mundo, caiu no mundo evangelizando. É verdade. Ele se afastou da família para evangelizar. Mas nós vemos que em muitos pontos do Evangelho, Maria está presente. Então, Nossa Senhora o acompanha. Nossa Senhora, em diversos momentos, faz parte daquela população que cerca a Jesus. Então, meu irmão, não caia nessa balela de gente que chega para você e diz que Maria não tinha tanta importância para Jesus porque ele nem a considerava da família. Lembre-se, a vida de Jesus foram três anos de evangelização e os outros trinta, ele passou com Maria. Ele passou em casa, conversando com ela e ela ouvindo. Infelizmente, o profeta, ele não tem lugar no meio da sua própria nação, no meio da sua própria gente, como o próprio Cristo já dizia isso, né? Ele dizia que o profeta não encontrava lugar, não tinha espaço nem no meio da sua própria nação. Então, ele saiu para evangelizar outros povos porque dentro da comunidade dele não lhe davam valor. Então, quando ele se refere a isso, a que os irmãos, as irmãs, os primos, os parentes, são aqueles que estão próximos, servindo ao Senhor. É justamente aqueles que são afastados da comunidade, são os leigos, são os coxos, os aleijados, os cegos. São esses que são afastados da comunidade, são os que se aproximam do Senhor. Então, aqueles que viviam na comunidade onde Cristo vivia, que chegavam para falar com ele, como que se achando melhores, né? De certa forma, poxa, ele vivia na minha comunidade, ele tem que me receber porque eu sou parente. Eu não estou dizendo que isso acontecia com a Nossa Senhora porque sabemos da humildade dela. Mas, eu creio que isso acontecia com alguns parentes, sim. Poxa, ele vivia na minha comunidade, então, eu devo ser recebido. Passar até a frente de todas essas pessoas que estão aí em volta dele. Mas o Senhor os coloca em seu lugar. Aquele que serve o Senhor, aquele que escuta a palavra do Senhor e o segue, Esse sim é considerado da família. Assim como Nossa Senhora, que serviu a Jesus durante os 30 anos de vida dele e esteve com ele até no seu último momento. Ela esteve no cenáculo, ela esteve em tantas ações, em tantas atividades realizadas pelos discípulos, Nossa Senhora estava presente. Então, ela servia ao Senhor, mesmo depois que Cristo já estava na sua glória. Ela era serva fiel. E era isso que Cristo esperava de toda a comunidade de onde ele vivia. Mas a maioria, de certa forma, o refugou. Porque não acreditavam que um filho, entre aspas, o filho de um marceneiro, Seria capaz de realizar tantos prodígios. Então, eles acabaram perdendo a oportunidade de viver com Cristo. E nesse momento, eu quero falar isso a você. Não perca a oportunidade de viver com Cristo. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de estar perto do Senhor. Não perca a oportunidade de comungar. Meu irmão, você não faz ideia de como é difícil. Eu passei mais de um ano na minha vida sem poder comungar. Foi o ano mais difícil da minha vida, porque nós nos enfraquecemos. E quando nós estamos fracos, o mundo pega a gente pelo cabresto e puxa mesmo e sapateia na gente. É isso que o mundo faz com você. Quando nós nos afastamos de Cristo. Então, que nós possamos estar sempre perto, próximos da luz que é Cristo. E afastados da escuridão do mundo. Que nós possamos abrir os nossos olhos para Cristo. Ouvir, abrir os nossos ouvidos e ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. E atender, vivenciar verdadeiramente aquilo que Ele tem a nos ensinar. Para ser de Deus, meu irmão, não é fácil. Ser de Deus é muito difícil. Um exemplo é a Nossa Senhora, que teve que se abandonar por inteiro. Para poder concretizar as promessas que o Senhor tinha para a vida dela. Então, para que você receba as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Você também precisa se abandonar nos braços de Jesus. No colo de Jesus. Você precisa ser aquele coxo, aquele cego, aquele aleijado. Que tem consciência da sua deficiência como pecador. Mas que em nenhum momento permite que isso lhe afaste de Jesus. Então, que você seja um daquela multidão que estava em volta. Que você seja um. Que você esteja atento ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar. E sempre, meu irmão, sempre com a intercessão de Nossa Senhora. Porque ela é a quem mais entende disso. E ela é a quem mais sabe disso. Então, aproveite a sabedoria de Nossa Senhora. A sabedoria que ela tem dada por Cristo. Aceite a mãe de Deus como sua mãe. Para que ela possa te levar a Cristo. Para que ela possa transformar você em um daquela multidão. Que Nossa Senhora possa interceder por você. Pela sua família, pelas suas dificuldades. E que chuvas de bênçãos e de graças sejam derramadas pela sua família. Sobre a sua família. Nesse momento. Por intercessão da Virgem de Fátima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora. E na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém.